Olá, meu nome é Viviane Ribeiro Valença, eu sou museóloga do Ecomuseu Ilha Grande e coordenadora do Museu do Cárcere, um dos núcleos dessa mesma instituição. Eu vou apresentar agora mais um projeto institucional do Ecomuseu, que chama-se Ilha Grande e Saúde Comunitária. O projeto tem como proposta promover ações de cuidados preventivos de saúde às comunidades isoladas da Ilha Grande, incentivando o desenvolvimento de hábitos saudáveis, de saúde consciente e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das comunidades, no caráter educacional, social e cultural, sendo o Ecomuseu Ilha Grande um mediador, catalisador e propagador de ações que visem o bem-estar e a integração da população e do meio em que vivem. O projeto conta com a parceria do Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável, CEAT, e a Faculdade de Enfermagem, da UERJ. Com parcerias externas, conta com a Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis e o Projeto de Educação Ambiental da Preto Brás, o PEA. O projeto se propõe contribuir para a promoção de ações de cuidados preventivos da saúde às comunidades isoladas da Ilha Grande, promovendo a sua melhoria na qualidade de vida dos Ilhéus e estabelecendo ações de caráter permanente com parceiros de saúde e agentes locais. Tal proposta deverá servir enquanto instrumento de organização, reforço e incentivo da saúde na Ilha Grande, além de contribuir com a Secretaria de Saúde, que a partir dos dados levantados no projeto de extensão e pesquisa e no delineamento do diagnóstico poderá servir de subsídios para a melhoria dos serviços prestados às comunidades. Esse projeto ganhou o prêmio de menção honrosa no décimo edição do Prêmio Ibermuseu de Educação no ano de 2019. O projeto envolve moradores das comunidades da Ilha Grande, a equipe do Ecomuseu, do SEADES, da Faculdade de Enfermagem, envolvendo alunos de graduação, pós-graduação, técnicos e docentes, num processo de atividades sanitárias socioculturais, baseados em dados recolhidos de pesquisa nas áreas de saúde, história, meio ambiente e cultura. Legenda Adriana Zanotto